Aí sim, gente! Aí sim, ó! Aí sim! Aí vai vindo a gente! Aí vai vindo a gente! Aí sim! É isso aí, ó! Seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, é isso aí! Show de bola! É isso aí, pessoal! A gente tem que reconhecer a galera aí que trabalha com cultura Trabalha com coisa boa, né? E a gente sente o calor assim aqui também, né? O pessoal daqui de Gramado, cultura alemã, cultura italiana Embora eles falem que o alemão é um pouco mais frio Mas ele precisa primeiro conhecer a pessoa Pra depois sim fazer amizade e acreditar na pessoa e tudo mais É uma certa cultura mesmo dos alemães quanto a isso E isso é bem legal! Aí a gente tava aqui fazendo os stories aqui, né? Aqui nessa esquina aqui, mostrando aqui o final do festival de cinema e tal Festival de cinema, festival de gastronomia, né? E a cidade tá bem movimentada aqui, né? Dia das Crianças E a gente começou a ouvir ele tocando Em dezembro de 81 Aí, ué, peraí, essa música aí foi reapropriada a música, né? Aí daqui a pouco ele começou Uma vez Flamengo! Aí eu falei, ó, tenho que ir lá gravar e mostrar pro pessoal do canal Então é isso aí, pessoal! Um vídeo curto hoje só pra mostrar aí essa alegria aí Quando você vem pra cá, pra Gramado, né? A gente fica até um pouco mais bobo, né? Eu já sou bobo, mas a gente fica até um pouco mais bobo Aqui nessa cidade porque a gente fica feliz de estar aqui A cidade, mais uma vez eu falo que a cidade te abraça É uma cidade encantadora A gente tá aqui, ó Bem aqui pertinho, pro lado aqui da Serra Azul Do hotel Serra Azul, né? Que fica bem aqui, ó Pega toda essa aqui, essa esquina, né? Toda essa esquina E aqui a gente já tá no centrão, né? De Gramado Aqui é o núcleo de Gramado mesmo Ali sai o Bastura, ó Sai o Bastura dali E aí vai por todos os lugares daqui de Gramado De Canela, os pontos turísticos É bem legal também E aproveitando pra falar com vocês Um pedido de um inscrito Ele querendo que eu falasse sobre o parquímetro, né? E aí lá vai É tipo assim, zona azul Aqui não tem flanelinha Mas tem os caras que são os monitores Eles ficam de amarelo Se você parar o carro aqui Você não pagar Você paga R$14,20 como multa Tá? Então assim Adquire o seu cartão aqui de R$20 Eu acho que ainda esteja R$20 E você pode cadastrar também no aplicativo Nesse aplicativo aqui O meu é o Digipare Tá? E aí você parou com o carro Bota ali, você vai ficar uma hora Bota ali um e pouco Né? Aqui são os valores, ó R$2,10, né? R$2,10 E aí eu mostrei pra vocês, ó Dá um pausa aí Você consegue emitir o ticket, né? Pagando aqui com Com dinheiro, né? Você bota aqui o As moedas Bota aqui Aí tem a devolução aqui, ó Isso aqui abre, ó Tá? Aqui tem o cartão de estacionamento Que você adquire Você inclui aqui E ele vai descontando Tá? Então assim Se você alugar um carro aqui É... Não dá mole Pra não ter que pagar R$14,00 Tá? De multa E é isso aí, pessoal Quem não for inscrito ainda no canal Se inscreve Se é marieiro de primeira viagem Se tá pesquisando sobre gramado Quer conhecer mais a cidade Aqui já tem vários vídeos sobre gramado Tá bom, galera? É... E a gente tá sempre fazendo cobertura aqui De sempre muitas novidades A gente tá sempre mostrando no canal Interajam aqui embaixo Comentem Deem aquele like E se inscrevam Tá bom? Ela tá cantando Tocando de novo lá No Liverpool Ficou marcado na história Esse calor do Maracanã Eu sinto falta Esse calor do Maracanã Vocês também, né? Que ninguém tá indo pro Maracanã Mais com Com essa questão Da situação atual E agora Seu povo Pede o mundo De novo Aí, ó Flamenguista Isso aí é sangue bom Pessoal aí andando de patinete Tá tendo muito isso aqui em gramado E é isso aí, pessoal Sinta-se à vontade Pede pra deixar as suas perguntas Embaixo Quem não conhece ainda Sobre a nossa consultoria Entre em contato com a gente Lá no Arroba Johnny Nunes E é isso, galera Um grande abraço a todos Se cuidem Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau